Uma semana depois, seis meses depois, vinte anos depois. Quantas vezes já nos deparamos com transições assim? Esse é um artifício utilizado pelos roteiristas para acelerar a trama de um filme. Eu sempre me perguntei o que acontecia nesses períodos de lacuna. O protagonista realmente ficou vinte anos sem fazer nada? É claro que não. Nossa vida é dividida entre pontos narrativos importantes e essas lacunas onde esses pontos não existem, mas há vida. A vida continua acontecendo. Vivemos no automático, planejando como chegar ao próximo ponto narrativo. Esquecemos de prestar atenção no presente, porque estamos concentrados nessa ponte entre passado e futuro. Já falei sobre questão de tempo em meu vídeo dos filmes que mudaram a minha vida e se você ainda não assistiu, o link está no card acima. Mas nessa análise eu vou me aprofundar nos detalhes que tornam o filme tão particular. Diferente da maioria dos roteiros, ele dá ênfase nas particularidades que acontecem nos períodos de lacuna, destacando como esses momentos, muitas vezes considerados insignificantes, são mais importantes do que os pontos narrativos quando o assunto é a vida real. E se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises de filmes, séries e personagens. Lembrando que essa análise contém spoilers. Ao contrário de outros filmes, a viagem no tempo em questão de tempo não visa provocar grandes reviravoltas ou surpresas. Ela é inserida como um artifício da memória. Embalado por canções contemporâneas, mas nostálgicas, o filme parece um álbum de fotografia em movimento. Sim, o telespectador ainda se conecta com os momentos definidores do protagonista, quando ele conhece Mary, a mulher que se tornaria sua esposa, o seu casamento, o nascimento dos seus filhos e até mesmo o enterro do seu pai. Se pudéssemos viajar para o passado, passaríamos horas conjecturando sobre como poderíamos mudá-lo. As lições que Tim aprende ao fazer essas viagens são valiosas e dialogam com o telespectador. Primeiramente, ele aprende que não podemos resolver os problemas dos outros sem prejuízos pessoais. Quando tenta consertar a vida da irmã que se acidenta dirigindo a alcoolizada após uma briga com o namorado, Tim volta ao presente. Curiosamente, o efeito borboleta da mudança que fez foi tão significativo que o momento da concepção do filho mudou e, portanto, a criança é outra. É nesse momento que Tim aprende que não pode mudar a vida das outras pessoas. Às vezes, é preciso deixá-las frustrar. Curiosamente, as mudanças nas linhas temporais não são drásticas, enfatizando a importância que Curtis dá ao conceito de destino. Mesmo quando Tim muda o passado, a estrutura da sua vida não altera tanto assim. A única regra é não voltar para o período antes do nascimento de um filho. Essa é uma alegoria a como certos pontos narrativos da nossa vida são definidores. Depois de um filho, tudo se transforma. O pai de Tim representa o arquétipo do velho sábio, transmitindo ao rapaz tudo o que aprendeu ao longo de sua vida como viajante do tempo. Ele revela seu segredo, viver o mesmo dia duas vezes. No primeiro dia, você se preocupa em avançar na sua história narrativa. No segundo, vive mais o presente, na lacuna que não seria considerada relevante para a história. Aliás, a sequência que compara os dois dias é de uma sensibilidade ímpar. Após descobrir o segredo do pai, Tim aceita as imperfeições da vida e passa a voltar menos no tempo. Eventualmente, ele decide não repetir os dias e viver apenas um. Essa mudança que ele faz, qualquer um de nós pode colocar em prática. É só viver cada dia observando a beleza do presente, em vez de se preocupar em chegar ao próximo ponto narrativo. É viver sem se tornar obsessivo acerca de como a história será contada, se é que será, para as futuras gerações. A morte do pai de Tim é outro momento definidor de sua linha do tempo. Tim passa por um período natural de luto. Em várias ocasiões, ele retrocede no tempo para um período onde o pai ainda estava vivo. Essas viagens são uma alegoria às memórias, tão importantes durante um processo de luto. Depois que supera a morte do pai, Tim decide parar de viajar no tempo. Ele narra o seguinte. De repente, a viagem no tempo parece desnecessária, porque todos os detalhes da vida são prazerosos. Em outras palavras, ele toma a difícil decisão de tentar parar de controlar o passado ou de tentar alterar o futuro. A vida é preciosa justamente devido às suas imperfeições. Pode ser que chova no dia do casamento, que o padrinho faça um discurso inapropriado ou que alguém da sua família faleça antes da hora. Cabe a cada um de nós viver cada dia prestando atenção em cada detalhe, porque, afinal de contas, ninguém consegue voltar no tempo. Se só o agora existe, o que nos resta são esses momentos, que na maioria das vezes são ausentes de qualquer tipo de narrativa. Aliás, eu sou psicólogo e se você se identifica com a minha maneira de ver o mundo e quiser fazer psicoterapia online comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. E você, também se impactou quando assistiu Questão de Tempo pela primeira vez? Deixe seu relato aí nos comentários. Além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.